E aí galera do Silvio do Filho, no vídeo de hoje eu vou ensinar a lubrificar o Tornado V2 Eu já fiz vários vídeos lubrificando cubos mágicos, mas não um vídeo ensinando a lubrificar um cubo específico E por que eu estou fazendo para esse cubo aqui? Bom, porque esse cubo tem algumas particularidades que deixam a lubrificação dele um pouco mais complicada e confusa Quem tem esse cubo aqui ou já viu alguns vídeos de review deve ter percebido que você não pode remover os centros Então eles ficam sempre lá, ou seja, você não pode nem limpar as molas e nem lubrificar as molas Segundo aqui, esse cubo já foi feito para aguentar isso, então ele já foi feito para não receber lubrificação nas molas E também não fazer barulho de mola E nesse vídeo aqui eu vou falar o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer nesse cubo Ou melhor, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer nele Então eu vou ensinar a desmontar, limpar e lubrificar esse cubo aqui Então como sempre a gente vai precisar de um pano para limpar o cubo De preferência um pouco úmido Também precisamos da chave dele, que é essa aqui E é claro, lubrificantes Esse aqui a gente não vai usar porque esse aqui é lubrificante de cor Então todos esses lubrificantes que usam para cor não vamos usar aqui porque não vamos lubrificar as molas De preferência um lubrificante mais lento e um lubrificante mais rápido Mas se você não tiver dois ou tiver dois rápidos, pode usar só um que está tudo certo Então vamos começar desmontando o cubo Bom, primeiro de tudo, girar aqui em 45 graus um lado Colocar o dedo embaixo E puxar Bom, é difícil Principalmente nesse cubo aqui que ele é bem apertadinho Mas se tiver muito difícil Você vai fazer o que? Você vai tirar as center caps de todos os lados Pronto, tirei de todos os lados aqui Agora eu vou pegar essa chave aqui Que é de ajustar as molas E vou colocar o ajuste do meio na posição 1 Desse jeito aqui Girando no sentido anti-horário Vou fazer isso para todos os lados E agora deve ser bem mais fácil para tirar as peças Então agora que eu já tirei uma É só continuar tirando, não tem muita ordem para fazer isso E só uma dica Se o cubo estiver muito melado É bom que você já coloque as peças em cima do pano Então vamos abrir o pano aqui E já vou colocando as peças em cima do pano Então eu terminei de desmontar aqui Para quem nunca tinha visto Esse aqui é o core do Tornado E beleza O próximo passo é limpar todas essas peças Limpem muito bem Porque isso é o que vai definir Se o cubo vai ficar bom ou não Porque toda a sujeira deixa o cubo bem mais lento E travado Então limpem muito bem as peças Em volta Tentem entrar nos cantinhos Se estiver muito sujo É bom que você pegue até uma escova Para conseguir colocar nos lugares mais difíceis De entrar com o pano Então pronto Terminei de limpar as peças E agora uma parte muito importante Que é limpar o core Então peguem um pedaço limpo do pano Vou pegar essa parte aqui de trás E limpem muito bem o core Esse aqui eu já posso tirar do pano Porque está limpo Então vamos lá Beleza Acho que está bem limpo Pano por enquanto não vamos usar mais E uma coisa que eu percebi agora É que o cubo de vocês vai desregular Se vocês fizerem isso Então lembrem a posição Que está aqui os números Para vocês colocarem depois de novo no cubo Porque por exemplo aqui Está no 1 Mas eu posso descer aqui E trocar na mão A cor Pronto agora está no 3 Então vai mudar Não tem o que fazer Mas é só vocês lembrarem a posição que está E regular depois o cubo Mas beleza Vamos remontar o cubo E lubrificar Eu gosto de começar com o branco Mas é só porque eu gosto mesmo Então pode começar com a cor que você quiser Eu vou colocar uma peça aqui De meio Para começar Aqui E vou colocar o canto que vai do lado dele Eu gosto sempre de fazer assim Porque eu acho que é um pouco mais fácil Então eu vou pegar aqui o canto que vem do lado dele Pode ser qualquer um dos lados E vou colocar aqui Como esse cubo é magnético Fica bem mais fácil E agora eu vou colocar o verde Que vem aqui do lado Está aqui Pronto E vou continuando a sequência Pronto Terminei a primeira camada E agora eu vou colocar a segunda camada Beleza Fiz aqui a segunda camada E agora sua mão deve estar bem melada Porque mesmo limpando bem com o pano Você não consegue tirar todo o lubrificante Então Passa a mão um pouquinho no pano Claro que é na parte limpa E agora vamos lubrificar Para esse cubo aqui Eu resolvi usar o Atomic Para velocidade E o RNA Para dar um pouco de controle O RNA eu vou passar só nas tracks E o Atomic eu vou passar Só aqui nas peças mesmo Então Eu vou tirar uma peça E vou passar um pouco de Atomic Que é lubrificante rápido Aqui nessa parte Da peça Nessa hora tem que tomar bastante cuidado Para não deixar Encostar em nada o lubrificante Beleza E agora eu vou passar mais um pouquinho só Para não ter erro Pode ser aqui mesmo E agora eu vou tirar outra peça Do outro lado de preferência E passar um pouco do lubrificante pesado Nas tracks Que são essas partes internas do cubo Essas partes aqui Isso aqui vai fazer o cubo bem mais macio E com bastante controle também Pronto E agora é só terminar Com a terceira camada Essa aqui foi só uma lubrificação Assim mais rápida Mas depois a gente vai fazer A lubrificação definitiva Vai testar o cubo E ver se falta Lubrificante Ou se tem lubrificante a mais E aqui a gente pode seguir A mesma lógica Da primeira camada Coloca Um meio Um canto Um meio Um canto Um meio Um canto E lembrando que a última peça Tem que ser Sempre um meio Então coloca Esse canto aqui Coloca o outro canto E pra finalizar O meio Tá aqui Lembrando de virar Em 45 graus Pra colocar do jeito certo E pronto Agora dá uma boa mexida No cubo Uma coisa que eu devia ter feito Antes de fazer isso É colocar os Centros, né Colocar as peças de centro Nos lugares certos Mas enfim Depois eu vou ensinar Como é que você faz Pra arrumar isso Opa, coloquei no lugar errado aqui Mas só resolver o cubo normal E depois a gente arruma isso Vamos lá Bom, então se cair uma paridade Se você não conseguir montar o cubo de novo Você vai Pegar os centros E colocar um pro lado Pode ser pra cá Ou pra direita Lembrando que tem O lado certo de colocar As center caps E agora Não vai dar paridade Beleza Então tá lubrificado já Agora você vai testar o cubo Eu recomendo que você limpe ele Aqui por fora Pra ele ficar um pouco normal Porque agora ele tá bem melado Então dá uma limpada Aqui por fora E agora testa Pra ver se tá bom Se tá muito rápido Se tá muito lento Lembrando que você tem que Regular ele ainda Porque Quando você for limpar o core Ele desregulou Então ajustem o cubo Então ajustem o cubo E vejam se precisa lubrificar ele Mais Mas então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau 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 Tchau